É, e Brasil e Estados Unidos devem trabalhar juntos para criar uma vacina contra o Zika vírus. Na sexta-feira, a presidenta Dilma telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para estreitar a cooperação entre os dois países na área de saúde para o combate ao vírus. Ficou acordada a criação de um grupo de alto nível para pesquisa e produção da vacina. Os presidentes determinaram que o ministro da Saúde do Brasil e o Departamento de Saúde dos Estados Unidos se comuniquem para intensificar a cooperação entre os dois países.